Olá, muito bom dia para você. Começa agora o Bom Dia Ministro. Bem, quase 8 milhões de estudantes, a maioria deles já estão aí nas últimas revisões, fazendo simulados, estão se preparando para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas já são neste final de semana. E o governo também se prepara. Segundo o Ministério da Educação, uma grande operação de guerra para fazer o segundo maior exame do mundo. E é por isso que nós estamos aqui com o Ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Seja muito bem-vindo, Ministro. Bom dia, Ellen. É um prazer estar aqui no seu programa. Bem, o Ministro da Educação vai conversar com emissoras de rádio de todo o país e pode responder também a sua dúvida, a sua pergunta. Participe pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, barra TV NBR, ou pelo Twitter, barra TV NBR. Nós vamos começar a viajar por todo o país com as emissoras de rádio. Primeiro com Minas Gerais, Ministro. Vamos conversar com a Rádio América, lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E a pergunta é de Kátia Gontígio. Bom dia, Kátia. Bom dia, bom dia, Ellen. Bom dia, doutora Aloysio Mercadante. Excelência, bem-vindo aí a nossa nova pasta. O senhor aí, que é esse ministro tão eclético e uma pessoa de extrema competência. Parabéns. E vamos para a primeira pergunta, que é uma pergunta de novidade este ano. Não vão ser encaminhados os cartões pelo correio. Então, eu gostaria que o senhor desse uma última orientação aí para esses nossos alunos que vão prestar o Enem neste final de semana. Como fazer para ter informações onde fazer a prova? Muito obrigado, Kátia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio América, de Belo Horizonte. De fato, nós tivemos uma inovação importante no Enem. A preparação do Enem é muito rigorosa. Nós vamos fazer um exame em 211 mil salas de aula. São 915 mil pessoas que estão trabalhando nesse processo. E todos os procedimentos de segurança que nós tomamos é para garantir que cada participante possa fazer a sua prova com a certeza que é a competência que vai determinar quem estudou, que vai passar. E vão ter todos os benefícios, porque o Enem é um grande caminho de oportunidade. Você veja que o Enem dá direito à entrada no Sisu, nas universidades federais, às bolsas do ProUni, às bolsas do Fies, às bolsas do SisuTec, que é o ensino técnico. Ou seja, um milhão desses participantes terão acesso à universidade por essas políticas. Então, é uma disputa acirrada, democrática e tem que ser meritocrática. O que nós mudamos? Neste ano, o que o aluno precisa prestar atenção? Primeiro entrar no portal do Inep, ali tem Enem, ele vai verificar a inscrição dele e confirmar o local em que ele vai fazer a prova. Ele deve imprimir esse cartão. Imprime e coloca junto com a carteira de identidade, um documento de identidade com fotografia. Tem que ter fotografia no documento de identidade. E uma caneta transparente de tinta preta. deixar já isso separadinho e de posse desse cartão, que ele vai acessar através do Inep e imprimir. Nós recomendamos que ele imprima, para ele na hora ter o cartão, ter o endereço quando ele for fazer a prova. Ele pegar agora, tem tempo, tem amanhã e tem ainda o dia de hoje, e fazer o percurso e sair com uma certa antecedência. Lembrando que a hora do Enem é a hora de Brasília. Nós temos quatro fuso horários no Brasil. Então, todo mundo no seu estado sabe qual é o seu fuso horário. Os portões abrem ao meio dia e fecham em qualquer situação a uma hora. É que nem aqui o nosso programa DBC. Vai tocando ali a hora do Brasil e pum! e fecha o portão. Uma hora fechou, todo ano tem gente que fica fora, porque deixou para a última hora. A gente prepara com tanta antecedência, as pessoas estudaram tanto, então agora falta pouco. É acordar cedo, ir com tempo, tranquilo, sem correria, qualquer imprevisto, dar tempo de corrigir, um problema no trânsito, um problema no carro, o ônibus que não passou. Então, sai com antecedência, entra a meio dia, sai uma hora. E para acessar, é o portal do Inep, eles já sabem, porque eles fizeram as inscrições, verificar, imprimir e levar o cartão. Kátia Gontigi, você tem outra pergunta? Sim, eu gostaria de perguntar ao ministro essa novidade também, que o Enem terá detector de metais em todos os banheiros, em todos os locais de prova. Para, principalmente, o estudante, que é um jovem, que leva o seu celular, que não pode levar. É isso, doutora Luísa? Exatamente, Kátia. Você veja que nos últimos Enems, o que nós verificamos? Tem uma moçada, e tudo é festa na vida, mas tem coisa que tem que ter responsabilidade. Ele não pode jogar fora a oportunidade de fazer o Enem. E se ele não quer fazer a prova, não crie problema para 7 milhões, que estão acordando cedo, estudando, com grande expectativa, de entrar na universidade através desse passaporte que é o Enem hoje, para tantas oportunidades. Quer dizer, quem tirar uma nota boa, pode escolher qualquer curso em qualquer universidade do país, nas melhores universidades do Brasil. Então, é uma concorrência muito séria. Isso é um grande passo na vida das pessoas. O que ele não pode fazer? Ele não pode entrar com o celular e fazer uma foto da prova para jogar na rede social e dizer, ó, consegui fotografar a prova. Primeiro que quem fizer, a gente pega. E mostramos isso em todos os últimos Enem. Pega na hora. Nós tiramos 30, 40 pessoas. Não vão poder depois se inscrever no próximo Enem, vão ter que pagar a taxa. E dependendo do que ele fizer, tem outras consequências. Então, para evitar isso, nós vamos passar o detector de metal para evitar que esse tipo de atitude irresponsável possa acontecer, prejudicando a realização da prova. Então, não façam. Deixem, não levem o celular. E se levarem, antes da prova, vai ser colocado dentro de um saco, vai ficar fechado, lá reservado com o coordenador da sala e quando terminar a prova, ele recebe e vai para casa. Obrigada, então, Kátia Gontijo, lá de Belo Horizonte, pela sua participação aqui no Bom Dia, Ministro. Este programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Vamos, então, ao Rio de Janeiro, ministro. Vamos conversar com a rádio CBN, lá do Rio. E a pergunta é de Natália Furtado. Bom dia, Natália. Bom dia, Helen. Bom dia, ministro. Ministro, você anunciou ontem que mais de 2.500 alunos inscritos para o Enem precisaram ter o local de prova alterado. Isso não pode prejudicar a aplicação da prova, o deslocamento dos alunos? Que medidas foram tomadas para evitar esse tipo de problema? Queria agradecer a pergunta, Natália, da CBN do Rio de Janeiro e dizer o seguinte. Nós temos, nesse momento, 10 escolas que foram interditadas. O motivo fundamental são as inundações no Rio Grande do Sul, no sul do país. No sul do país, nós temos hoje 169 cidades que foram atingidas. E 23, onde tem Enem. Nós estamos monitorando para verificar se alguma providência adicional será necessária. Tudo indica que essa frente fria forte, que trouxe grandes chuvas no sul, está se deslocando para o sudeste mais fraca. Então, as chuvas, provavelmente, no final de semana, estarão no sudeste. De qualquer forma, nós estamos olhando. Então, tivemos três escolas no Rio Grande do Sul, duas escolas em Minas Gerais, temos uma escola na Bahia, uma escola no Amapá e duas escolas no Ceará. São dez escolas ao todo, em que, no total, nesse momento, são 2.725 participantes que terão que sair do local que estavam e ir para o próximo local. Então, todos já foram comunicados por e-mail, por SMS e, se necessário, inclusive, por telefone. Todos estão já com o novo local de prova indicado. Eles podem ir lá acessar o seu cartão, imprimir, está lá marcado o novo local. Já estão avisados. E, além disso, nós vamos deixar lá uma condução na escola antiga para algum desavisado que, eventualmente, vá para o lugar antigo. Mas ele já deve se deslocar para o novo local. Então, são essas dez escolas. Ontem, o G1 já deu as escolas que... Hoje, nós vamos divulgar de novo. Queria agradecer aos meios de comunicação que estão nos ajudando. Nós vamos divulgar de novo essas escolas para também usar os meios de comunicação para que os alunos envolvidos saibam. Então, nesse momento, são 2.725, é um número pequeno. Vou dar um furo aqui no seu programa. Nesse momento, nós temos inscritos, já que confirmaram a participação pelo cartão de inscrição, que já acessaram o cartão de inscrição, são 6.414.700. Então, 6.414.700 participantes já acessaram o cartão de inscrição. Do total de 7.700.000 participantes. Então, é um número excelente. Esse ano, talvez, seja, por esse indicador, o menor nível de participantes que não vão participar, como aconteceu no passado, inscritos que não participarão. É muito bom o número que nós temos. E nós estamos crescendo aí 200, 300 mil. No último dia, sempre cresce. Sempre tem um brasileiro que deixa para a última hora. A coisa é cultural. Não façam isso. Imprimam com antecedência. Olhem o local. Sejam prudentes. Veja que o horário é o de Brasília, para a gente não ter aquela choradeira no portão na hora que fecha. Natália Furtado, da CBN do Rio de Janeiro, tem outra pergunta? Tenho sim, Helen. Ministro, houve boato de vazamento da prova do Enem. Você pode garantir que as provas estão seguras? Que não houve mesmo esse vazamento? Não, totalmente. Porque todos os anos nós fizemos o Inep, o MEC, é totalmente transparente em relação às nossas dificuldades. Todo ano há tentativas de criar esse clima de insegurança. Tem gente que luta contra o Enem, não quer o Enem. Por que não quer o Enem? Tem uma indústria de cursinhos que foi prejudicada. Tinha gente que vendia vestibular em algumas universidades. Quando você acaba, perdem recursos. Tem gente da oposição que está sempre torcendo pelo quanto pior, melhor oposição a qualquer coisa. Então, eu acho que nós precisamos ter seriedade. Não houve nenhum vazamento. Essas notícias na rede não têm nenhum procedimento, nem quanto a tema de redação, nem quanto as provas. Nós mostramos isso porque no dia seguinte da prova, todo mundo vai ver a prova. Então, nós temos segurança do que nós estamos dizendo. Não tivemos qualquer tipo de vazamento. E qualquer dificuldade, nós vamos ser totalmente transparentes ao longo do exame, como sempre fomos. Nós temos 60 batalhões do Exército que fazem a guarda dessas provas. Elas são imprimidas numa gráfica como se fosse papel moeda. Ninguém chega perto. É tudo eletrônico. A Polícia Federal fiscaliza e monitora toda a operação. Cada folha que é impressa sai com código de barra e passa por um portão eletrônico. Não fica nenhuma folha que a gente não tem o controle para a montagem dos malotes. Os malotes são montados com todo o rigor e controle. Cada malote, são mais de 64 mil malotes, tem um cadeado eletrônico. Esses malotes vão ser distribuídos por rotas que são previamente definidas. Nós temos 30 mil policiais da Polícia Militar. Quero agradecer. Da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Federal, trabalhando conjuntamente nos centros de comando e controle para monitorar toda a entrega desses malotes. Todo o material administrativo já está entregue, não teve um problema. Os Correios trabalham com grande eficiência e competência, escoltados por essas forças de segurança. E nós temos ainda toda uma inteligência da Polícia Federal trabalhando 24 horas por dia. Ontem mesmo, desmontaram uma quadrilha de fraude de exames. E tentativa de fraude pode ter. A China teve problema, que é o maior exame do mundo. Estados Unidos, que faz esse exame há 80 anos, teve problema. A Inglaterra, o ano retrasado, teve problema. Então, tentativa de fraude, nós podemos ter. Agora, que nós vamos pegar, nós vamos pegar. E que vão pagar caro, vão pagar. Porque a lei é dura em relação à fraude de concurso. E pagarão, não é apenas perdendo a prova, não. Quais responsabilidades penais que a lei estabelece. Obrigada, Natália Furtado, pela sua participação aqui com a gente no Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o Ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Vamos, então, para o Estado de São Paulo, Ministro. Rádio Capital AM. E a pergunta é de Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Bom dia, Ellen. Bom dia, Ministro Mercadante. Ministro, o Enem aporta de acesso ao FIES e ao Ciências Sem Fronteiras, programas que enfrentaram falta de dinheiro. Qual o tamanho do corte de verbas para esses programas em 2016? Olha, Cid, bom dia aí, todos os ouvintes da Rádio Capital. Nós temos, nesse momento, 34 mil estudantes participando do Ciências Sem Fronteiras nas melhores universidades do mundo. É um número absolutamente espetacular. Nunca houve isso no passado, em nenhum ano do passado, tantos estudantes participando do Ciências Sem Fronteiras. Nós tivemos uma desvalorização do real muito forte. Portanto, o custo para essa manutenção aumentou fortemente nesse último período. E, além disso, 25% das vagas, das 101 mil vagas que nós anunciamos, seriam financiadas pelo setor privado. A FEBRABAN, a Federação dos Bancos, honrou inteiramente e está honrando seus compromissos. Quero agradecer aqui publicamente os bancos brasileiros por essa atitude. A empresa Vale está honrando inteiramente o compromisso que assumiu. Mas outros setores empresariais não sustentaram o acordo que assinaram e sobrecarregaram o governo. Ainda assim, nós estamos mantendo, são 34 mil. Agora, em setembro, nós mandamos 8.500 estudantes que vão permanecer ao longo do ano que vem. Boa parte desses estudantes, os de doutorado pleno ficam. Os cursos de graduação, por exemplo, na China são de dois anos, por causa da língua e da cultura, que é muito mais complexo. Coreia, Japão. Então, uma parte desses estudantes continuará o ano que vem. Esses 8.500 estão indo. Então, o Ciências Sem Fronteiras ainda tem um volume significativo de estudantes. No caso do FIES, nós tivemos, este ano, 311 mil novas bolsas, além das 2 milhões que nós já tínhamos dado. 311 mil e teremos, no ano que vem, um número que não será inferior a isso. Agora, o que mudou foram os critérios de acesso ao FIES. Antes, a faculdade escolhia os participantes. Agora não é mais assim. É no portal do MEC. Cada curso tem um número definido, pré-definido de bolsas. E o que nós fizemos? Quanto melhor o curso, mais bolsa. Os cursos são classificados, avaliados pelo MEC, de 1 a 5. Quem tira nota 1 e nota 2 não recebe nenhuma bolsa do FIES, nenhuma bolsa do ProUni. Quem tira 3, 4, 5 pode receber bolsa. Por exemplo, nota 5 são os melhores cursos. Só tinha 8% das bolsas, que são os cursos mais procurados. Então, as faculdades não punham bolsa do FIES nesses cursos. Só entrava quem podia pagar. Agora não. 26% das bolsas são dos melhores cursos do Brasil. 36% são da nota 4 e o resto, nota 3. Além disso, a faculdade só entra no FIES agora se der um desconto de 5%, porque eles estavam abusando dos preços e das matrículas dos alunos do FIES. Inclusive, os reajustes na mensalidade eram acima da inflação. Agora tem que ser abaixo da inflação todos os anos. Então, tem muita gente gritando, porque sabe que nós pesquisamos no calo. Agora, para defender quem? O estudante. O compromisso do MEC é com o estudante. Não é com a mantenedora. Nós respeitamos, são parceiros, oferecem serviços importantes para o país. Mas o FIES é financiamento subsidiado. Ele só começa a pagar um ano e meio depois. Doze anos para pagar. Isso é dinheiro do povo brasileiro. Nós queremos investir nos melhores alunos. Portanto, anota o DENEM, agora que conta para o FIES, antes não era assim. Tem que dar 5% de desconto. Não vai abusar nos reajustes. E vai ser pelos custos de melhor qualidade do Brasil. Foi essa a mudança fundamental que nós tivemos. Obrigada, Cid Barbosa, de São Paulo, pela participação aqui com a gente. Ministro, nós tivemos uma participação via Twitter. O Júlio César Feijão, lá de Mauriti, no Ceará, enviou para a gente um vídeo. Vamos ouvir a pergunta dele. Eu gostaria de saber, ministro, como ele enxerga a adoção desses novos critérios, para se ter os resultados do ENEM, e não só as médias propriamente ditas. E como esses critérios poderão ajudar na melhoria da educação? Olha, o que vale para o estudante no ENEM é a nota final que ele tira, para ele. Para o sistema, a gente analisa como é que estão, são 5 áreas de concentração. Então, linguagem, matemática, ciência da natureza, enfim. Redação, nós temos 5 áreas, a gente analisa cada área para verificar como é que está avaliando e como é que está melhorando a qualidade da educação. Uma das mudanças importantes que nós fizemos ainda quando eu era ministro da Educação e que nós estamos mantendo, é a mudança no critério de correção da redação. O aluno hoje sabe exatamente qual é as competências que nós estamos esperando da sua redação. São 5 competências, as notas são dadas para essas 5 competências, e lá o nosso edital descreve exatamente quais são as competências, dá exemplos de boas redações. E nós fazemos dois corretores separados, que um não sabe o que o outro está fazendo. A gente monitora isso todo online, em tempo real. E aí, se a discrepância entre os dois corretores for mais de 20% na nota, vai para um terceiro corretor. Se ele não resolve a discrepância, ele não se alinha com uma das duas notas, vai para uma banca de três doutores para fazer a nota final. Com isso, nós temos todo o rigor e nós devolvemos, é o único exame do Brasil, é o segundo maior exame do planeta, que devolve a redação para fins pedagógicos. Eles vão receber no final, sabendo qual foi a avaliação em cada competência, com gráfico dizendo onde ele está em relação à nota média da redação, com toda a transparência e com toda a competência na avaliação. Todos os corretores são certificados e se algum corretor começa a ter muita discrepância com outros, que ele está trabalhando, cada vez trabalha com um, a gente já elimina na fase de correção. Então, é muito cuidadoso. O edital agora é mais rigoroso. Fez brincadeira na prova? É zero. Então, não brinquem, trabalhem com seriedade, se esforcem. É uma grande oportunidade que se abre na vida de todo mundo. Então, nós queremos esse respeito, esse esforço que o Brasil faz para fazer esse Enem, que mudou a história de vida dos estudantes mestrais no Brasil. Nunca tivemos tantas oportunidades de matrícula, tantas facilidades de estudar em qualquer... Antes, quem tinha dinheiro, pegava o avião e saía fazendo vestibular. Quem não tinha, só tinha a chance de fazer um e olhe lá. Além da... A maioria das matrículas do Enem são gratuitas, por exemplo, para a escola pública, baixa renda. Ele pode escolher qualquer faculdade no Brasil. Além disso, tem o FIES, tem o ProUni, tem o SISUTEC. É realmente uma grande oportunidade que se abre. É, são mais de 300 mil vagas só nas universidades federais. Nas federais, em torno de 300 mil vagas. Depois, tem o SISUTEC, que é o ensino técnico, os institutos técnicos federais, que são mais cerca de 200 mil. ProUni, FIES. Nós temos no FIES 311 mil vagas esse ano, o ano que vem não será inferior a isso. E temos ainda o ProUni, que gera também em torno de 350 mil vagas por ano. Então, no total, nós vamos ter em torno... Esse ano foram 906 mil estudantes que entraram na universidade com bolsa de estudo ou gratuitas, estimulados por esse caminho de oportunidades. E qual é o passaporte? É o Enem. Por isso que tem gente que trata com tanta seriedade, com tanta dedicação, se esforça para fazer uma boa prova. E é esse que nós queremos defender e proteger. É verdade, ministro. Vamos, então, ao Rio Grande do Sul. E a pergunta é da rádio Guaíba AM, lá de Porto Alegre. E a pergunta é de Vitória Famer. Bom dia, Vitória. Muito bom dia, Ellen. Bom dia, ministro. Ministro, o Rio Grande do Sul, que teve o sexto maior número de inscritos para as provas aqui no Enem, em todo o país, vem passando por problemas em, pelo menos, 100 cidades gaúchas em função das chuvas. Em uma coletiva, o senhor já havia afirmado que o governo federal vinha monitorando as chuvas para evitar problemas nas provas aqui no Estado. Como o Ministério vem analisando essa situação para tentar evitar que alunos sejam prejudicados no Enem em função dos transtornos aqui no Rio Grande do Sul? Olha, está de parabéns, Vitória, ao Rio Grande do Sul, por essa inscrição tão específica. Por sinal, tem um sistema educacional de excelente qualidade. Nós estamos monitorando, no sul do país, 169 cidades que foram atingidas por essas chuvas que se arrastam aí ao longo dos últimos 10, 15 dias. Dessas 169, 23 têm Enem. Então, nós estamos olhando as escolas. Nesse momento, nós temos três escolas interditadas no Rio Grande do Sul por chuvas. Nós já divulgamos os nomes dos municípios, hoje nós vamos mandar de novo a lista. Esses três municípios que foram interditados às escolas, já tem a escola subsequente mais próxima aonde os alunos farão a prova. Já avisamos por SMS, por e-mail, por telefone. Eles já estão avisados que terão que migrar para um outro local. Se nós tivermos algum novo problema que a escola fique inviabilizada, nós teríamos que fazer essa mudança, mas serão avisados pessoalmente além dos meios de comunicação. Então, depois do programa, eu mando para você, para você poder, ao longo do dia, usar a Rádio Gaíba, que é muito potente no estado do Rio Grande do Sul, as cidades, o nome das escolas, quantos participantes têm, para vocês ajudarem também nessa comunicação, que já foi feita, mas a gente sempre reforça. Em último caso, na escola que foi interditada, nós vamos deixar o transporte para os desavisados, ou aqueles que se descuidaram, para eles serem transferidos a tempo. Então, saiam cedo, sempre de casa, para qualquer transtorno. Em Porto Alegre, hoje, nós tivemos a interdição de alguns trens, das estações de trens. Nós estamos monitorando isso também, mas não acreditamos que isso se mantenha até o final de semana, porque essa frente fria está migrando, está numa transição para o sudeste. Estamos olhando o sudeste, ela deve chegar um pouco mais fraca, mas podemos ter algum problema lá. Agora, todo ano é assim, viu? Não é... No Nordeste, nós temos problema grave de seca, nós temos que mandar caminhão-pipa para encher caixa d'água de escola, porque falta água, e no Sul, nós temos essas chuvas extremamente elevadas, sem precedentes. Então, o Brasil é grande, as mudanças climáticas estão aí, e a gente tem que monitorar também e prevenir. Nós fazemos acompanhamento em tempo real com a Defesa Civil, o Semadem e o IMET. Obrigada, Iarra de Guaíba, pela participação com a gente. Vamos a Pernambuco, ministro. Rádio Emissora Rural, de Petrolina, em Pernambuco. A pergunta é de Cláudio Farias. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Helen. Bom dia, ministro. Luizio. Para se ter uma ideia, nós estamos em uma região aqui, Petrolina, 330 mil habitantes. Juazeiro, que é vizinho, apenas estamos unidos pela ponte, mas cerca de 280 mil habitantes. E um polo onde é uma população estimada em mais de um milhão de pessoas, porque são cerca de 10 municípios aqui do lado pernambucano, mais uns 10 municípios do lado baiano, num raio de 300 a 400 quilômetros. Temos aqui em Petrolina, com o campus também em Juazeiro, a Universidade Federal do Vale de São Francisco. E o grande problema, a grande crítica aqui hoje é o FIES Concordes, na área social, muitos estudantes foram afetados. Inclusive, alguns, na esperança de que houvesse a reposição, fizeram empréstimos para poder cumprir. E alguns estão prejudicados às dificuldades para se fazer a matrícula e, além do mais, ou seja, endividados. Como é que o senhor analisa isso? O que é que pode ser feito? Há uma previsão de que o FIES possa ter um aporte maior de recurso para que esses estudantes que estão hoje prejudicados possam, na verdade, respirar com mais tranquilidade em relação a isso, ministro? Olha, Cláudio, da Emissora Rural, bom dia a todos os ouvintes. Todos os alunos que tinham contrato do FIES tiveram um contrato renovado. Se não foi renovado, tem alguma irregularidade. Em algumas mantenedoras, elas são obrigadas a dar um reajuste na matrícula, que esse ano foi em torno de 8 vírgula, alguma coisa, um pouco abaixo da inflação, mas até esse limite nós aceitamos. Se ele quiser, como fazia ano passado, dar 20%, 30% de reajuste, não há hipótese de nós aceitarmos. Porque o aluno não sente esse aumento de custo, mas lá na frente ele vai pagar esse empréstimo. E é dinheiro público que nós estamos dando no financiamento subsidiado. Então, todas as mantenedoras que cumpriram as regras do novo FIES tiveram todos os contratos com todos os estudantes renovados. Não há nenhum problema de falta de recurso para isso. Todos os contratos antigos foram refinanciados e renovados. Nos novos contratos, foram 311 mil. É mais do que nós fizemos esse ano que se você olhar oito anos do governo anterior que tinha um FIES que não chegou a metade disso em oito anos. É mais do que todo o histórico que nós tínhamos. São 311 mil novas bolsas que estão sendo concedidas esse ano. No FIES desse segundo semestre, nós tivemos em torno de... Teve no primeiro semestre já. Nesse segundo semestre, tivemos 215 mil inscritos. Já divulgamos, inclusive, os critérios quais foram. Como eu disse, quanto melhor a nota da faculdade, mais bolsa terá agora. Então, nota 5, nota 4 e nota 3. Nota 1 e 2 não têm acesso ao FIES. A regra já era assim no passado, nem ao ProUni. Nós melhoramos o estímulo para que as faculdades melhorem a qualidade. Invista mais em corpo docente, em estrutura, biblioteca, laboratório, para nós termos melhores cursos no Brasil. Então, estão todos os contratos renovados. E o ano que vem, em 2016, terá um volume de novas bolsas que não será inferior ao número que nós temos esse ano, que foram 311 mil novas bolsas do FIES. Amazonas, agora é o nosso destino. Ministro, Rádio, a Voz das Comunidades, 87,9 FM, lá de Manaus. E a pergunta é de Erleison Brito. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos que estão aí assistindo a NBR. Ministro, é muito interessante para nós perguntarmos aqui de Manaus a questão da logística, de como as provas do interior do Estado, uma vez que a nossa logística é muito difícil aqui no Estado do Amazonas, a gente gostaria de saber como que fica a chegada dessas provas no interior do Estado. Uma outra pergunta também que nós gostaríamos de saber é em relação à segurança. o senhor comentou no começo do programa, que eu estou aqui atento pela TV, o senhor comentou a questão de que os brasileiros sempre deixam para cima da hora, para verificar a prova, o local. Isso acaba gerando uma certa vulnerabilidade para os alunos. Eu gostaria de saber também quanto à estrutura de segurança para este dia de prova. Olha, Erleison Brito, queria agradecer a você, a voz da comunidade, aí cumprimentar a nossa ouvinte de Manaus e dizer o seguinte, qual é a estrutura de logística do ENEM? Nós temos o ENEM em 211 mil locais, em 1723 municípios, 211.980 salas de aula, onde nós teremos o ENEM. Para nós chegarmos nessas salas de aula, no Brasil inteiro, nós vamos usar principalmente transporte rodoviário, mas também barcos. Aí no Amazonas, por exemplo, na Amazônia em geral, nós usamos barco para poder chegar a alguns locais e escolas que estão no interior do Estado. Nós vamos percorrer 326 mil quilômetros para entregar os malotes e depois trazer de volta todos os cartões de resposta. 326 mil quilômetros. Nós temos 10.854 rotas para poder fazer a distribuição dos nossos 64.190 malotes, que, como eu disse, tem um cadeado eletrônico, a gente controla exatamente a hora que eles foram abertos. Pessoais, servidores da segurança pública, são 30.435 profissionais de segurança que fazem a escolta e a proteção desses malotes durante todo o processo de entrega e de retorno. E veja que nós ainda temos 66 mil sabatistas que vão começar a fazer a prova às 7 horas da noite. Eles têm que entrar no mesmo horário, de meio-dia a uma, na escola. Eles ficam lá protegidos, descansando e depois fazem a prova. Então nós vamos no interior da Amazônia buscar, quando eles terminam a prova, lá pela meia-noite, já chegou em anos, por causa do fuso horário, uma hora da manhã, a gente traz de volta esses cartões todos e nunca houve um problema. Então o Correio envolve 23.383 profissionais para levar e trazer com toda essa proteção de segurança. Temos 60 batalhões do Exército e a Polícia Federal está em todo esse processo, trabalhando em parceria com a gente para evitar qualquer tipo de tentativa de fraude. Então a segurança é muito rigorosa. Além dos detectores de metal para fiscalizar qualquer equipamento eletrônico, principalmente os celulares, nas provas, ela é a mais rigorosa. Todo ano nós estamos aprimorando, nós estamos aperfeiçoando e o Enem hoje é um padrão de excelência reconhecido internacionalmente e, repito, é o segundo maior exame do planeta. A gente só pede para a China. E vejam vocês, ouvintes do Enem, na China, o jovem só pode fazer uma vez na vida. Entrou, entrou, não entrou, nunca mais. No Brasil, nós ofertamos o Enem todos os anos. Tem gente que não passa a primeira vez, faz na segunda vez. E veja o que é o Enem hoje, com 7.700.000 inscritos, nós já temos 6.414.700 que confirmaram com o cartão de respostas, 1 milhão vão entrar na universidade com bolsa de estudo, com vaga gratuita. Então é um avanço. Quando nós chegamos, em 2002, só tinha 2 milhões e meio de vagas na universidade. Hoje só 1 milhão vão entrar por políticas públicas. Nós temos mais de 7 milhões e meio de estudantes universitários. Então foi um grande avanço que nós estamos tendo no país, um grande esforço de política de inclusão social. E o Enem é a porta mais democrática, porque agora é mérito. Não é quem é rico. E mais, quando chega na faculdade, nós damos bolsa de permanência para quem precisa. Metade das vagas, até o ano que vem, serão alunos da escola pública nas universidades federais, com cotas para afrodescendentes indígenas, para as pessoas de baixa renda. Então é uma política de inclusão, é uma coisa para a gente reduzir a desigualdade. A desigualdade começa no berço. É a escola que pode reduzir a desigualdade e dá as mesmas oportunidades para todos os brasileiros. Ministro, vamos então à Bahia, Rádio Barreiras AM, lá de Barreiras, na Bahia. E a pergunta é de Lucas Vilas Boas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Helen. Bom dia, ministro Aloysio Mercadante. Segundo dados do Ministério da Educação, a decisão de não encaminhar o cartão de confirmação dos estudantes que farão o Enem deste ano pelo Correios, geraram uma redução de 46 milhões de reais. Além da diminuição dessas despesas, o que mais motivou essa atitude do Ministério é se esses 46 milhões de reais poderão ser investidos em outra demanda do MEC. Olha, obrigado, Lucas. Obrigado à Rádio Barreiras AM da Bahia. Nós temos que fazer o Enem cada vez mais seguro, com mais qualidade, porque é uma logística muito complexa. Como eu disse, o segundo maior exame do planeta. Só de participantes hoje, já confirmado, nós temos dois uruguais da população uruguai para saber o que nós estamos falando. Mas nós temos que buscar reduzir custos, fazer bem, priorizar a segurança, a qualidade, mas cada vez buscando aprimorar. Então, o que nós fizemos esse ano? Nós aumentamos o número de provas nos malotes, com isso a gente reduz o custo da logística do transporte e fizemos também que os alunos que sempre se inscreveram pela internet sem nenhuma dificuldade, essa nova geração é toda digital, ela nasce digital. A minha geração é analógica, tem mais dificuldade. E o estado era cartorial. Então, agora nós estamos fazendo um estado digital, mais moderno. Entra pela internet, é comunicado por SMS e por e-mail e eles confirmam, como ele fez a inscrição, ele confirma pela mesma forma que ele entrou para se inscrever, ele confirma e baixa, faz o download do seu cartão, imprime o seu cartão e vai fazer o cartão. Agora, eu vou repetir o que eu faço 200 vezes. Vocês vejam a complicação, a sofisticação para fazer um exame, quanto envolve de planejamento. A única coisa que a gente pede para o aluno é, deixe o cartão de identidade com carteira já ali para a hora para você sair. Segundo, imprima o cartão de inscrição no Enem e ponha junto. Terceiro, pegue uma caneta transparente preta e ponha junto. Cuidado, porque eu já vi gente chorando na porta do Enem, quando eu era ministro da educação da última vez, porque tinha colocado tudo no bolso, uma calça e na última hora resolveu trocar de calça. E esqueceu em casa o cartão de identidade e não pôde fazer a prova. Então, deixe separado. Depois que você se vestir, você coloca isso no bolso ou na bolsa e vai fazer a prova. Percorra o caminho com antecedência. E atenção, são quatro fusos horários no Brasil hoje. Por exemplo, no Acre é 10 horas da manhã, quando em Brasília são 12 horas. O horário é o de Brasília. Brasília, Distrito Federal. É este horário que fecha os portões. Abre ao meio-dia e fecha a uma. A coisa mais dolorida para a gente, que trabalha tanto e quer ver as pessoas se realizarem, é ver a pessoa que estudou o ano inteiro chorando porque não conseguiu entrar, porque o portão está fechado. E não adianta chorar para o guarda ali, porque ele não vai abrir. Porque é regra e vale para todos os alunos. Então, tem que chegar antes, fuso horário, cartão de identidade com fotografia, cartão de inscrição impresso do lado e uma caneta preta transparente. Dica do ministro para quem quer passar no Enem. Ah, e vai passar. Quem ouviu e fizer, tenho certeza, estou torcendo por você, você vai entrar. Ministro, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela participação e obrigada pelas dúvidas aí nesse grande país que tem cada um, cada região tem sua especificidade. É importante que a gente coloque cada um ao seu tempo. Muito obrigada pela participação. Obrigado a vocês todos, o DBC, que faz esse excelente trabalho jornalístico de prestação de serviços. Desejar um excelente Enem para vocês. Eu acho que o Brasil tem muito orgulho desses profissionais que vão se formar, que vão ajudar a construir o Brasil. Nós estamos fazendo o melhor possível. Qualquer dificuldade, a gente informa vocês. E não esqueçam, carteira de identidade com fotografia, imprimam o cartão de inscrição, deixem junto, uma caneta transparente preta e percorram e saiam cedo de casa. Não fique fazendo hora que não precisa para chegar com tranquilidade, ficar lá batendo um papo, rever alguma coisinha, tal. Meio dia você entra, uma hora você faz e quando terminar, quem sabe você está lá rapando a careca ou pintando a cara, entrando na universidade e fazendo a alegria da sua família. E para você é um passo extraordinário. Boa sorte, bom Enem e parabéns aí a toda a equipe. Quero agradecer ao Inep e a todos que trabalham com a gente na realização desse exame tão bem feito e tão competente que é o Enem para o Brasil. Muito obrigado. O ministro falou aí do cartão de confirmação. Entra no site do MEC ou do Inep, mec.gov.br ou inep.gov.br para você saber mais informações e onde está esse cartão de confirmação, tá bom? O áudio e a transcrição dessa entrevista, você pode acompanhar logo mais no nosso site em www.ebccervicos.com.br A gente agradece mais uma vez a presença do ministro aqui e a sua participação com a gente. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho